E aí Plenar, você foi o Zé de Formato For Fun, hoje eu tô trazendo pra vocês a gameplay do deck mais aguardado, talvez, que é o deck dos Hobbits, né, o deck ali do Frodo, do Sam, do Bilbo, o deck foi bem legal, eu consegui, eu já vou dar o spoiler, tá, eu consegui ganhar com o Bilbo, ali com o 111, foi bem difícil, e eu sinto que a galera deu uma segurada na mão, eu acho, porque eu acho que eles também queriam ver acontecer aquilo ali, né, eu senti assim que, talvez, teve momentos, eu senti que talvez eles pudessem ter me atacado ou removido algumas coisas, mas o pessoal foi deixando rolar, e aí deu pra usar o Bilbo no final, então foi bem legal, né, se você quiser ver como que o deck funciona, como é que o deck chega nesse patamar de vida aí, é uma, é um bom exemplo, foi uma boa gameplay, tá, esse vídeo é um oferecimento da Liga Magic, ao comprar na Liga Magic, você pode usar o nosso código FORFUN, e aí a cada compra que você fizer, esse código faz com que essa compra tenha o seu valor dobrado, e a cada 100 reais, em compras, você concorre a um cupom, e esse cupom vai te trazer aí, né, uma chance de participar dos sorteios mensais que a Liga Magic tem, todo mês, um monte de coisa muito legal esse mês aí, com produtos de Senhor dos Anéis, Então aproveita, usa o nosso código, compra na sua loja favorita, faz a compra por lista, ali você já sabe que a Liga é o melhor site, beleza? Vamos nessa então, pra esse vídeo, foi um jogo bem legal, e eu tô ansioso pra vocês verem. Zarek, brabo. É o que talvez, às vezes que a gente vai ter que ficar te perguntando, é que talvez seja difícil do Spell Table ler as tuas cartas clicando, aí de vez em quando a gente vai te perguntar o nome. Beleza? Vamos nessa? Todo mundo viu a mão aí já? Sim, eu vou manter. Vou manter também. Só eu que tava boiando. Isso aqui é interessante, isso aqui é interessante, isso aqui dá pra ir, isso aqui dá pra ir, vamos nessa então, pode começar. Tem outro que começa? Tem outro que começa. Sim. Ó. Mano na bijuteria do viajante, pode ir. Show, aí eu, draw do turno, caminho da ascendência virado, ele que gera mana aí da evidência, igual os comandantes, passei. Pronto, eu vou manter a mão, tá? Beleza. Me pode jogar. Tá. Eu vou descer um canário rápido, ele entra virado. Passei. O que que é isso embaixo do próspero ali? Ah, as fichas. Esse canário Hacksus é aquele que quando entra tem que jogar um terreno de volta, né, pra todo mundo. Ah, eu acho que sim. Vou botar o pão. Isso. Comprei. Eu vou fazer uma expansão terramórfica e já vou quebrar ele pra pegar uma ilha. Pra pegar uma ilha. Pode ir, Zé? Posso. Descer um deserto da glorificada virado. Passei. Desvirei, comprei. Vou baixar um pântano. Vou pagar uma preta e uma branca. Usando o caminho da ascendência. Eu vou botar o Frodo. 1 barra 3 vigilância. Toda vez que ele ataca, se eu ganhar 3 ou mais de vida, o anel tenta. E o resto a gente faz quando o anel tentar. Evidência 1. O que que é isso aqui? Custo muito alto pro momento. Vai pra baixo. Passei. Vou descer uma montanha e vou virar as duas. Vou descer um talismã da indulgência. Passei. Legal. Desvirei como 3. Eu vou fazer uma Darkwater Catacombs. Que é aquela que paga 1 pra virar e gerar 2. Pode ser uma azul e uma... Vai gerar uma de minha, né? Uma azul e uma preta. E aí eu vou pagar 2 pra fazer uma esfera mnemônica. Essa aí. Mais, Zé? Ah, desculpa. Ó, vou pagar 2. Vou sacrificar a objetria do viajante e vou buscar um terreno. Pode ir. Terreno básico. Beleza. Vou desvirar, vou comprar. Vou baixar uma floresta. Deixa eu ver. Isso aqui é interessante. Isso aqui. Interessante também. Isso aqui não é muito interessante. Isso aqui é mais ou menos interessante. Eu vou pôr rampas também. Cultivar. Buscar 2 terrenos. 1 em campo virado e 1 pra mão. Passei. Passou? Tá. Vou pegar comprar uma floresta. Passei. Passei. De novo. Valeu, Raizão. 14 meses. É nóis. Muito obrigado. Vou virar 3 de mana. O bode, quando eu assisto uma criatura e não me ataca, né? De um atrapador, né? Isso. Isso. Eu vou descer o Tiny Impotions. O que ele faz? Ele encanta uma criatura, vai cantar um floresta. Ele vai em 2 mais 2 e 2. Beleza. Eu peguei um de vida. Não, peraí. Ah, não. Não precisa. Ah, e toda vez que ele ataca, ele torna um floresta de figuras. Então, o Frodo, ele tá mais 2 mais 2 e ele vai em 2. Beleza. Aí, agora eu posso entrar o Carnários, né? Aí eu boto no terreno, né? Aí eu boto no terreno. Isso aí. Tá. Isso aí é uma montanha. Calma. É... Passei. Desverei. Comprei. Comprei. Eu tô pagando 2 aqui e fazendo a esquemática de servo. Quando ela entra ou vai pro cemitério, eu crio uma ficha de servo em base. É só isso. É só isso. Posso? Pode. 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 Ó, vou pagar 3. Espera do comandante. Pode ir, Rafa. Ah, tá. Uhum. Ih, o Velcas caiu. Acho que é. Não, aqui. Estão falando que o Ausch tá baixo. Tô tentando um pouco segurar aqui. Ah, tá. Não, não. Aqui tava bom. Ah, tá bom. Guarda pro jogo aí. Vou esperar ele voltar aí pra seguir o jogo. Dá pra ouvir no... Tá, eu vou baixar um terreno. Eu vou pagar 3. E vou fazer o Sam. No início do combate eu crio uma comida. E as habilidades de comida que eu controlo custam 1 a menos pra ser ativado. Eu vou pra fase de combate. Eu vou no início do combate, então, criar uma Chomi-ira. Antes de declarar eu vou pagar 1. Vou sacrificar Chomi-ira. Vou ganhar 3 de vida. Aí com isso o anel vai tentar eu. Vou meter o Frodo aqui. Depois se o Frodo for o guardião, o anel tiver tentado duas ou mais vezes no jogo, compre um card. Então começamos com uma vez só. Não vou comprar card nenhuma. No momento o Frodo só tem seu guardião a lendário. Não pode ser bloqueado por criaturas com poder superior ao dele. Então 3 ou mais não bloqueia. Não posso bater no Velkas. Eu vou bater... Pô, sei lá. Vou bater no Shiryu agora. 3 de dano. Tomei 3. 3 de ataque, na realidade, né? E aí eu vou gerar um toque de tesoura. Faz um tesouro ali. Ou ele tem vigilância. Mas alguma coisa acontece aqui? Acho que não. Tá, após combate... Após combate eu vou passar. Lembrando que toda vez que a criatória é encantada, ela gera um toque de tesouro pra mim. Eu já botei um aqui. O Sérgio tá ali. Senhor Frodo, você está sendo dominado. É tudo que joga, Lucas. É tudo que joga, Lucas. Agora passou a saída. Passei, pô. Tá. Vamos lá. Vou descer uma montanha. E... Agora que eu vi na live lá, a câmera do Zé Daia já tá no frame de Commander Master já. É por isso que tá assim. Vamos lá. Como assim? Se for ver a caixa do Commander Master, ela é rosa com verde também. Igual tá... É verdade. Na minha tela aqui tá... Tá falando que tá carregando ainda o codex do Spell Table. Eu vou... Daqui a pouco eu acho que é uma, então. Nem esquenta a cabeça. É que tá em beta essa câmera, né? Por isso que deve tá bugada assim. Justo. Nem esquenta. Tá. Eu vou invocar o próximo beta, tá? Agora, eu paguei quatro de mana. O talismã e o Zecor rincolou, então não... Genérica quer dizer, então não causa dano. E agora... Tu gerou uma mana a mais do que tu precisa. Aí. Porque o carnário gera duas. Ah. Beleza. Então fica desvirado. Aí. Pula a capa de ataque. Aí, no início da minha int-step, deu o topo do limone, tá? Uhum. E é um quadro. Vou deixar aqui embaixo só pra dizer que é o Z. Uhum. Passei. Desvirei. Comprei. Eu vou baixar mais uma montanha. Aí. Eu vou pagar quatro. Vou pagar quatro. Ó. Eu tô pagando quatro aqui. E eu tô baixando um Traxos. O flagelo de Crook. Ele é uma criatura 7-7, com atropelar, que ele entra virado, e ele não desvira na minha fase de desvirar. E toda vez que eu casto uma mágica histórica, ele desvira. Ixi, Traxos. É isso aí. Posso ir? Pode. Ó, eu vou pagar quatro. Vou fazer o Imotec. Toda vez que uma ou mais carta de artefato deixar o meu cemitério, eu crio duas fichas de Necron 2 barra 2. E no início do combate, no meu turno, outra criatura artefato que eu controlo recebe mais dois, mais dois, e ganha minha sarta ao final do turno. Uhum. Pode ir, Rafa. É legal que o Spell Table, ele tá lendo as cartas do Zedaya, mas parece que tá super foil as cartas. Tá com um brilhaço metálico ali. Pô, pra mim a câmera dele tá normal, tá ligado? Não tá rosa assim. Eu vi que tá zoada pela Twitch. Spoiler, o Giri usa o PC com o filtro rosa todo dia e não sabia. Meu Deus, é assim a cor do mundo. Baixei uma floresta, aí eu vou baixar um porco. Porco, 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 porco de competição. Toda vez que eu ganhar ponto de vida, eu coloco aquele tanto de marcador de fita no porco. Depois, se tiver três ou mais marcador de fita no porco, eu posso remover aqueles marcadores pra desvirar ele. E ele é um Dork que vira e gera mana em qualquer cor. Aí, aí eu vou, deixa eu ver. Isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal, mas também não tá fazendo diferença agora. Eu vou pagar quatro e baixar um entreposto. Será que eu faço isso agora? Não, não vou fazer isso agora não. Vou baixar um talismã imaculado. Ele gera uma mana incolor e eu ganho um de vida. Eu gasto só três de mana. Aí, eu vou pra fase de combate. Na fase de combate, eu crio uma comida. Antes de declarar, eu pago um, sacrifico a comida, ganho três de vida. E aí, o anel vai tentar eu. Quando o Frodo atacar, né? Tentar eu. Se for duas ou mais vezes, que vai ser o caso, eu compro um card. Então, agora eu já vou comprar um card. Vai ter esse imotete aí, três, três. Bom, mas eu vou ter que ir no Zedai aí pra ficar justo. Ô, Zé, eu vou bater aí, ó. Três barra três. Três barra três. E agora o anel me... Isso, e agora é assim. Toda vez que o meu guardião ataca, eu compro uma carta e descarto um card. Então, só pra gente trigar, vou comprar. Eu vou... Eu vou descartar. E aí, eu vou comprar uma pelo efeito do anel. Tá. Agora sim, tá indo o ataque. É três, cinco, né? Não, é três, 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 cinco. Oi? É três, cinco, né? Pegando mais dois, mais dois. Ah, é. Mais dois, mais dois, né? Pô, falei sem querer. Na verdade. Eu tomei três. Tomou três ali também. Beleza. Então, chegamos na fase pós-combate. Eu ganhei vida no porco. Tenho que botar marcador no porco. Eu tenho marcador no porco, tá marcado. Tenho uma fita nele. O que mais? O que faz? Deixa eu ver. E é isso aí. Ah, não. Aqui, ó. O polêmico. Só o ringue. É. Comprei. Muito roubado. Comprei agora, não. Peraí, agora eu tô com dois de mana. Ah, dois de mana eu não faço, não. Beleza, passei. Tá. 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 Então, o sistema ouviu alguém falando. Pode ir lá, pode ir lá. E aí, nós vamos no toque de tesouro. Porque o... O Prosp, ele tem o Pact Boom, que é... Que é a data do Pact, que é... Quando você joga uma carta do exílio, ele cria um toque de tesouro. Isso. Cadê? Três. Agora eu tenho três toques de tesouro. Eu vou descer, já que eu tenho esse gerador. Deixa eu fazer uma parada que eu esqueci, tá? Quando eu gerei mana aqui, eu ganhei um de vida. E aí, quando eu ganho um de vida, eu boto o marcador no corpo. Tá. Eu esqueci disso. Pode seguir. Tem dois pretos, três colores, vamos ver se é genérico. Eu vou descer o... Find of the Shadows. É um vampiro mago. O A. E toda vez que ele causa dano a um jogador, Aquele jogador exílio na carta da sua mão, eu posso jogá-la enquanto estiver exilado. Um, dois, três... Ok. O porco tem três marcadores, por quê? Toda vez que ele ganha pontos de vida, coloca aquela quantidade, então ele tá com quatro. Eu vou pular a minha fase de combate, não vou atacar com ninguém, e aí vou exilar, no início da encepe, mais uma carta. Esse aqui, quem tá desse lado é o Karazikar, o olho tirando. Ah, sim. O Karazikar. O que foi? O grande Karazikar. Ele passou. Comprei. Eu vou fazer uma... Iria de landscape. Perguntaram se é o playmatch do Deathwing, ou Zé? Nossa, mano, esse aqui é o playmatch genericão que eu comprei, acho que no Mercado Livre. Parece um pouco o Deathwing do Warcraft. Parece não. Eu vou apagar dois aqui, vou apagar um pra gerar dois, porque eu preciso gerar uma na preta, e eu vou fazer uma cápsula do executor. Aí quando eu casto ela, como é um artefato, o Traxos desvira. Hum, que peligro. E aí ela tem um efeito que é apagar dois, sendo um preto, vira e sacrifica ela, e destrói a criatura-alvo que não seja preta. Mas... O negócio tá ficando meio esquisitinho, né? Eu vou bater com sete? Sete. Novelas que estão passando, batido por todo mundo. É... Ele é quatro? Sete, sete. E a trovela? Ah... Passar... É partido, não, não tô batendo nele porque eu não posso, senão eu vou bater. A criatura é artefato, uma coisa assim? É artefato. Ele tem alguma habilidade especial, alguma coisa? Não. Tá. Só atropelar. Ele atropela, só, né? Só atropela. Ele é sete, sete, sete artefato, atropelar, né? Isso. Tá, eu vou... Ligar uma mana genérica, e uma mana vermelha com um tesouro. Ih, cara... E o pai são prisioneiros. Você encontrar alguns prisioneiros, aí destrói o artefato-alvo. Tá. Beleza. Matou. E... E passei. Destrói o artefato-alvo. Caraca, dois de mana, acabou com o sete, sete. Aham. Passa parte. E aí, vem no precão. Vem no precão. É que, normalmente, é pra destruir um só rinho, uma coisa assim, não um bicho sete, sete. É, quando pega assim, machuca mais. Aham. Aham. Ó, vou pagar três. Vou fazer... O senhor score pack. Ele tem ameaçar. As outras criaturas, o artefato que eu controlo recebe mais um, mais zero, e tem ameaçar. E ele tem desenterrar três. Beleza. Alguém tem bichinho aí? Além do Rafa? Eu tenho um bichinho, um barra um. Eu tenho um barra quatro e três barra três. Então, eu vou atacar o Shiryu. Três, três. Amea chefe. Não, né? Quatro? Ele dá mais uma zero. É, quatro. Ele tá recebendo mais uma, quatro. Pode ir, Rafa. Tirei mais um. Tá, vou achar uma torre de comando. Quatro. Vou achar um entreposto. É, entreposto aquela história. Descarta um card e ganha vida. Paga a vida, cria um bot. Sacrifica um bicho, devolve um artefato. Sacrifica um artefato, compra uma carta. Inclusive, nesse deck que faz comidas, pode ser uma boa ideia. Mas, tô com mana pra caralho agora que eu vi. Vou pegar aqui, dois, três e uma verde. Quatro. Ganhar um de vida. Colocar uma fita no porco. Reunir o Entebate. As criaturas que eu controlo têm alcance. Posso sacrificar o Entebate pra criar três Enxx virados. Sendo x o tanto de vida que eu ganhei. E colocar um marcador de alcance em cada uma. Então, se em algum turno eu ganhar bastante vida, isso fica bom. Aí, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Um de vida, botei um porco. Eu ainda tenho aqui, virtualmente, dois de mana. Mais dois aqui. Será que eu gasto essa mana agora? Será que eu não vou gastar? Eu vou comprar umas cartas agora. Então, vamos ver pra fase de combate. Como é que é esse score pack? Três, dois também. E o Zedaya tá com mais vida. Então, é nele mesmo. Tô batendo três barra cinco aí, né? Vou fazer a comida. Vou sacrificar. Ganhar três de vida. Aí, eu vou dar um draw. É só três mesmo? Agora, o meu guardião... É, ele é três. Deixa eu ver. Toda vez que o guardião do anel for bloqueado por uma criatura, o controlador da criatura sacrifica. É, é só três. Ou eu não tô vendo, mas é pra ser só três. Tá. Aí, eu vou dar um draw e descartar uma carta. Ou vou até descartar um terreno. E aí, eu vou dar um draw por causa do Frodo. Que legal também. Beleza. Pós combate. Deixa eu ver. Ganhei mais três de vida. Tem mais três marcador no porco. Agora, eu tenho três de mana, basicamente. Eu já ganhei um de vida aqui. Mais três dá... Quatro. Vou... Pagar um. E descartar um terreno. Virando entreposto. Vou ganhar quatro de vida. Um, dois, três, quatro. Vou botar quatro. Quatro marcador aqui. Aí, agora, eu ganhei oito de vida nesse turno. Aí, eu vou sacrificar um interbate. E criar três entes. Oito barra oito. Com alcance. Como é que é, logo? É, até prestou atenção, né? Como é que é? Eu tava procurando, agora eu tava pesquisando um bagulhinho de level altitário aqui. Eu ouvi trezentos. O panda MTG, justo te subscreve. Trezentos, oito, oito, oito. Valeu pelo saber, panda. Ó, isso. Valeu. Mel delas. Reunir o interbate, né? Eu sacrifico pra criar três entes virados, sendo o X o tanto de vida que eu ganhei nesse turno. E aí, eu boto o alcance nelas. Olha só. Ganhei oito de vida, agora eu tenho o X. O X, o X. O... E aí, dentro do mesmo trigger, se ele tem três marcadores ou mais, tu tira os marcadores e desvira ele, tá ligado? Então, tu pode ficar, tipo, meio que gerando mano com ele, assim, tipo... Tu não fica estacando... Ah, ele não acumula... Tu não precisa ficar estacando nele, é. Tu não tira três pra desvirar quando tu quiser. É, tipo, ele vê, ele... Tu ele vira, tu ganha vida, ele coloca os marcadores e já vê se tem três, entendeu? E aí, desvira. Eu tava tentando ver o que que tu ia fazer com tudo esse marcador. Não, só tô comentando, tipo... Pois é, eu não sei. Agora, quantos marcadores eu deixo. Não, deixa. Eu tô ganhando vida. Deixa o que tá, deixa o que tá. Se eu tô comentando, tipo... Não, mas se tá, tá errado. Então, eu vou tirar. Tá, se tu quiser que tá... Depois, no outro turno, eu vou botar e viro, desviro e aí funciona melhor. Tá. Se quiser uma dica, se quiser uma dica, coloca... Ele tava com 17, né? Tava com 13. Com 13? Então, coloca um marcador nele, que aí é como se ele tivesse desvirado quatro vezes. Pode ser. Os entes de entro virado, sim. Entro virado. Passei. Passei, só. Passei chato, só isso, inclusive. Passou, né? Hã? Passei, passei, passei. Passei, passei. Passei. Passei, passei. Deixa eu fazer o seguinte, vou descer o Karaziká que está na exílio, tá? E aí eu ganho um pouquinho de tesouro e fica 4. Você não tem mais alcance, né Zóis? Agora não, depois meus bichos vão ter. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou atacar os eyes com o Fiend of the Shadows, Fiend of the Shadows. E aí tem alguns triggers aqui, toda vez que eu ataco um jogador, eu tenho que virar uma criatura que aquele jogador controla e provocar pela passiva do Karaziká. Fiend of the Shadows, eu viro o porco e ele está atiçado. E aí, como eu causei dano a você pelo Fiend of the Shadows, você exila uma carta da mão e eu posso jogar aquela carta enquanto ela estiver exilada. Aquele jogador exila uma carta, é eu que escolho? Deixa eu ver. Sim. Então eu estou exilando aí, uma floresta. Então eu não vou nem querer. Pô, eu estou louco? Mania de braços. Ai, deixa eu ver, eu tenho 6. Peraí que ainda estou no meu turno. Preconcei mexer, só W40. Ah, o Zé aí está jogando com o Necron também, não tem problema não. Como eu causei dano a um jogador que perdeu vida, eu vou usar espetáculos. Eu vou usar o Talismã da Indogênia. Não, acho que eu posso sacrificar um topo, né? Deixa eu ver. 3. Aí exila as duas cartas do topo, tá? Uhum. Eu? Não, não, ele. Ele usou lá o Playstation. É, até o próximo End State eu posso mostrar elas. Uhum. Ah, e nada que me ajuda. Deixa eu botar aqui em cima só para... Ah, que problema. Deixa eu ver. Enter aqui. E exilha aqui. Qual que é essa criatura preta que tu exilou aí? Só para... É, Lorcan, o... Ah, eu estou te grito. Pode, cara. Nada que vá me ativar agora, né? Mas... Pense. Ahn... É, eu passei. Beleza. No passo... No passo... No passo, eu não faço nada, eu choro. Desviro. Compro. Então, é o seguinte, eu acho que a mesa começou a ficar tensa. Vou pagar uma mana vermelha. Estou fazendo um ato blasfêmico. Ah, mas é claro que está. Agora que eu ia bater com o meu zente ali no velcro. É, destruiu tudo, né? Tudo, tudo. Todos querem tudo. 13 de dano em cada um. Ah, é 13 de dano, né? Tem que sobreviver a isso. Ah, se alguém passar por isso aí, parabéns. Aí, como terreno do turno, eu vou fazer o... Aquela ponte indestrutível lá de Coro de Mir. A Mistral Outbridge. E eu já vou quebrar dois aqui pra quebrar a Miria de Landscape. E pegar mais dois pântanos já. É isso. Passei. Tá. Eu vou fazer o produtor real. Tá. Quando eu tenho a batalha, eu fico... Se eu quiser ser fácil, eu vou fazer o que eu vou fazer. 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 É isso aí, pode ir. Microfone ficou ruim, mas eu consegui clicar na carta. Não sei se tu falou longe, mas deu pra ver. Oi. Ah, ele entra... Tá ouvindo agora? Ah, ó, bem melhor. É, ele entra... Faz duas fichas de Necron virada. Beleza. E ele tem que desenterrar quatro. Draw turn. Passagem do lado A, hein, não? Deixa eu ver. Caralho, o sangue tá custando cinco agora. Cinco. E o Frodo tá custando quatro. Caralho, o sangue tá custando cinco agora. Cinco. Cinco. E o Frodo tá custando quatro. Deixa eu usar diferente aqui. Deixa eu usar diferente aqui. Os dois. É, tô com dois de mana. Deixa eu ver o que que faz. Ah, tenho vidência do caminho da ascendência. Não me ajuda muito agora. Vou pra baixo. Eu vou pra fase de combate. Na fase de combate eu não posso atacar porque eles entraram agora. De toda forma, no início do combate eu faço uma comida. Aí eu vou pro pós-combate. No pós-combate eu vou virar o talismã, vou ganhar um de vida e gerar um de mana. E com essa mana eu vou virar o entreposto, vou sacrificar um artefato e vou comprar uma carta. Ah, sinergias. É, sinergias. Esse deck veio bem legal. Feito isto, nada mais a ser feito. Só sei. Quanto é que tu faz uma brincadeira desse deck aí? Porque ele foi o que mais me chamou a atenção dentro do... Eu sei que ele é o mais caro, mas eu não sei quanto é que ele tá agora. É, ele é o mais caro. Mas é o mais caro da coisa da lista, porque antes era uma barata. É, mas é porque a galera viu que ele tava muito bem montado. E aí a galera foi em cima. Pode ver. E mesmo ele estando caro, na época que a gente viu ali na análise, comprar ele pré-com ainda era mais barato que montar ele. Pode criar. Mas é um deck que vai subir bastante, cara. Essas cartas de desiladas eu só posso lançar com o Prósper no campo de batalha, né? Não. Eu acho que nem com o Prósper mais, porque vai ser um outro Prósper, tá ligado? Não, não, ele pode jogar... Ele pode jogar quando quiser. O Prósper, ele diz assim, ó... O Prósper diz que ele pode jogar até o final do próximo turno. Não diz que é com o Prósper em campo. Então, ele pode jogar. Já tá meio que... Essa meio que já é a habilidade, né? Isso, isso. Até o final do turno pode jogar. O Prósper em campo só é bom, porque aí quando tu jogar, tu ganha os tesouros, entendeu? Mas o Prósper não precisa ter campo pra tu jogar. Tá certo, tá certo. Vou descer o Dorcan, então. E... Eu ainda não lancei um terreno. Vou jogar esse terreno chamado Spine Rock Now. E ele entra no campo de batalha virado. E aí eu olho o topo das quatro cartas e eu exilo uma delas, voltada de pra... De face pra baixo e o resto pro fundo do grimório. Ele entra virado, eu vou olhar o topo. Ah, eu passei. Nossa, também é a imagem. Beleza. É a primeira vez que eu vejo que nesse terreno que ele jogou agora tem tipo um dragão adormecido. Bah, pode crer. Acho que eu nunca tinha percebido. Sete. Uma dica pra quem tem plug de NVIDIA é ouvir a live através do NVIDIA Broadcast com o filtro de redução do ruído de áudio. Ficou perfeito, cara. Só os hackers no chat. Só os ratinhos. Eu vou fazer uma Silver Bluff Bridge, que é outra das pontezinhas destrutivas que agora é a Izit. Aí eu tô pagando dois aqui pra gerar um azul e um preto. Uma vermelha e mais dois qualquer. Eu tô fazendo minha comandante, a Aishinod. A Aishinod é que não se importa. Toca Mortífero, um barra quatro. Sempre que ativar uma habilidade e um artefato que não for mana, se uma ou mais permanente foram sacrificadas pra isso, pode copiar a habilidade. Isso aí. Doideira. Doideira. E eu vou passar. Beleza. Permanentes, cara. Ela acabou de ficar muito errada. Leia a carta às vezes bufa a carta. Rafa. Oi. Quantos artefatos e terrenos você tem no seu cemitério? No cemitério? Terreno aqui um, dois e artefatos. Dois terrenos e artefatos. Tá. E você, Shiryu? Eu tenho dois terrenos e um artefato. Velcas? Oi. Quantos artefatos? É, e terreno. Eu não tenho nenhum artefato e nenhum terreno no cemitério. Tá. Então vai no Rafa, então. Eu vou pagar quatro. E vou fazer enxame de escaravelhos. Ele é um barra um, voar. Quando ele entra no campo de batalha, exila o cemitério do jogador-alvo. Para cada card de artefato ou terreno exilado dessa forma, eu crio uma ficha de inseto um barra um com voar. Vai ser três, então. Deixa eu tirar essa ficha. Agora, o Necron está só armando. Bom, eu vou passar. De espera do deck de PW de Commander Masters. Vou ser bem sincero, Moreira. Não faço a menor ideia. Não sei o que os caras vão inventar para esse deck aí, não. Olha que legal. Não adianta para nada agora, mas é legal. Botou botão, pagou blé das ideias que eu vou fazer o seguinte. Vou pagar dois e vou reciclar. Não tem jeito de comprar uma carta. Opa! 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 Que legal. O Feitor. No início de cada etapa final, se eu ganhei três ou mais vida, eu compro uma carta. Como eu usei o caminho da ascendência e ele é um hobbit, eu vou dar uma evidência a um. Vai ficar no topo mesmo. É isso aí. O que mais dá para fazer? Deixa eu ver. Eu vou pagar um aqui. Ganhar um de vida. Vou pagar mais três aqui. Vou baixar o Poço dos Sonhos Perdidos. Toda vez que eu ganhar pontos de vida, eu posso pagar X. Sendo X igual ou inferior a quantidade de vida que eu ganhei. Se eu fizer isso, eu compro X cards. Beleza? Eu vou fazer o seguinte então. Eu vou mover para a fase de combate. Na fase de combate, no início dela, eu crio uma comida. Vou pagar um por causa dos 100. Vou sacrificar a comida. Vou ganhar três de vida. Como eu ganhei de três de vida, o anel me tentou. E aí volta para cá. E agora o Frodo tem todas as habilidades do anel. Não pode ser bloqueado por criatura com poder maior que o dele. Toda vez que ele ataca ou compra uma carta e descarta. Se algum bicho bloquear ele, esse bicho vai ser sacrificado. E toda vez que ele causa dano de combate em um jogador, cada oponente perde três de vida. E é agora que eu percebo o quanto a mecânica do anel foi feita especificamente para esse Frodo. Ou o contrário. Porque ele tira vantagem de todas as habilidades do anel. Então, como vigilância, eu vou bater um barra três no Shiryu. Só tem um bicho de poder cinco e não vai poder me bloquear. Bicho de poder cinco. É, a Shinoide não é cinco? Não, ela é um quatro. Um quatro? Não, volta, volta. Ela é um quatro e eu tô aqui mortinho. Vou bater no Velcas. O senhor Velcas aí que me obrigou a bater nos outros. O Prosper não tá em campo não. Não, o Prosper tá lá. Então, é agora. É nesse diabão seis seis aí, ó. Bater um barra três, não vai bloquear. Tá. E é de comandante, né? É, comandante. É o seguinte. Eu ataquei, como eu ganhei três de vida, eu compro uma carta. É do... Como eu... Oi? É o Frodo, é o Frodo. Aí eu vou dar um draw e vou des... vou desdar draw um draw. Ixi, Maria. Vai ser isso aqui. Aí, como eu causei dano de combate no jogador, cada oponente perde três de vida. Então, todo mundo perdendo vida aí. E como eu ganhei três de vida... Ai, ai, ai. Eu devia ter feito na hora, né? Então, você foi. Perdi o trigger. Tudo bem. Faz parte. Vou mover pra fase final. Na fase final, como eu ganhei três ou mais de vida nesse turno, eu compro uma carta. Ih! Ó o deck voando. Passa aí. Pô, muito redondinho esse deck mesmo, cara. Nossa senhora. Caralho. Dá até medo de mexer e estragar. Deixa eu... Não. Sempre dá pra colocar um... Sempre dá pra colocar um... Aquele cara da fornalha aí no meio. Sem... Sem muito problema. Que eu não tenho renda. Deixa eu ver. Se bater no xeriu vai despertar a cólera do dragão? Cara, pior que ele não tá de dragão hoje. Eu não tô de dragão nunca. Eu nunca tive dado de dragão. Isso é uma falha de caráter sua. Porque o deck... Eu tô... Eu tô estudando pra fazer o deck de dragão monogreen, entendeu? Pra ficar... Isso é difícil. Hã? Isso é difícil. Por isso que eu não tô pronta ainda. Pode fazer azul e verde, porque o xeriu tem todo o rolê da água. Ah, pode ser também. Porque azul e verde tem aquele commander bom, né? Tem a corleta, sabe? Tá. Uhum. Vamos lá. Vou virar... Ah, é... Agora eu tô montando o click, senão vai dar pra... Um... Três, quatro... Vou virar tudo isso no terreno, que dá... Que é o 6 do Prosper. Alguém vai no ar ou coisa? Não. Tá. Hum... Fase de combate, não vou atacar. É... Eu vou... No início da índice, eu vou exilar o topo de carta, tá? Pronto. Eu exilei uma dança macabra. Passe aí. Beleza. No passe, eu vou pagar dois, sendo um azul, pra sacrificar a esfera mnemônica e comprar duas cartas. E aí, por causa da Ashnod, como eu sacrifiquei uma permanente pra ativar isso, eu copio a habilidade, não compro quatro cartas. Nossa, tá bom. A gente vê o chat, o bom é que tem muitas cartas da coleção que sinergizam com o deck. Os passaralhos podem sair tranquilamente. É, eles não vieram ainda pra fazer o teste. Pra montar o deck, tem que ficar cego. No meu sample booster desse deck, veio o Aragorn e o Company Leader. Entra bem no deck, a dificuldade é tirar alguma coisa, o deck parece redondo. Hum... Já comprou a velha Roy Osso, tá baratinho, Shiryu. Mas temor encaixa. O que que é baratinho? Porque tem a cola e tem dragões. O que que é baratinho? É. Mas Mirim é até sem graça, cara. O deck forte da porra. Ah, Mirim, eu confesso que eu tive vontade de voltar já, mas... Ah, não sei. Acho que é bem isso aí que o Rafa falou, sabe? Me... Me perdeu o brilho nos olhos de tão doente que é. Eu vou... Porque Mirim ou é certeza que tu ganha ou tu vira alvo desde o começo e não faz nada. Eu vou pagar quatro aqui, sendo que aqui tá gerando uma mana azul, e eu vou fazer a joia. A joia dos decks de Storm, eu queria. A joia safada. Uhum. Quando eu gasto historic, eu compro uma carta. Aí eu vou pagar uma mana azul, pra fazer uma emri. Alguma coisa do lago lá. E aí como ela custa um só, porque ela custa uma menos pra cada artefato que eu controlo, né? Como eu controlo dois artefatos aqui, ela sai por um azul. Como eu castei uma mágica histórica, eu compro uma carta por causa da joia. E... passei. Tô tentando entender como é que ganha com esse deck ainda. Vamos lá. Bora a gente tirar ela. É, com a Ashnod, eu não sei. Com o Mishra, com o tempo você vai fazendo bichão, né? Aí vai dando porrada. Sim. Eu acabei de ter uma ideia. Mas vamos ver. Ó, eu vou pagar três. Vou fazer um veículo, foiço noturna. É... quando ele entra no campo de batalha, eu crio uma ficha de artefato Necron, dois barra dois. Eu vou pagar dois. E vou baixar o... Pretoriano dos Triarcas. Quando ele entra no campo de batalha vindo do cemitério, eu ganho dois pontos de vida e compro um card. Compro dois... Compro dois cards, aliás. Todo mundo tem bichinho aí, né? Todo mundo tem. Sim. Sim. Mas eu não vou, por exemplo. É, eu também não. Tá. Então eu vou bater... Quatro voar no Rafa. Ok. E passei. Certo. Compro dois e perde dois, falaram ali. Mas acho que foi o que ele fez. Energio C, ajuste e subscribe. É, não. Mas é só quando ele vem do cemitério. Sim, sim. É, só quando ele vem pro jogo do cemitério. Ah, pode crer. Vou desenterrar ali. Isso. Valeu, Energic. Valeu, Energic. Muito obrigado, Denis. Se tu puder mandar o link pra ele ali, é nóis. Bom, estou desvirando aqui. Desvirei, desvirei, desvirei. Comprei. O que isso faz? Tá bom. Estranho. Tá bom. Tá bom. Ó. Vou pagar uma verde encarregada da essência. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha, eu ganho um ponto de vida. Ah, pra todo mundo. Não, beleza. Aqui já ficou melhor. Essência Warden, não tinha reconhecido. Aí eu vou pagar aqui ó. Uma verde e duas com só ringue. Provisionista incansável. Aterragem. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha, sob meu controle, eu crio uma comida. Ou um tesouro. Ah, tá. É aquela carta lá que tinha saído, acho que em Modern Horizons. Vou achar uma terra em desenvolvimento. Vou explorar uma terra em desenvolvimento. E vou procurar um pântano vai ser aqui ó. Opa, é aqui virar. Isso aqui é cemitério. Com isso entrou dois terrenos, vou criar duas comitas. E vou ganhar um de vida porque entrou um bicho. Então, contador de vida tá em 1. Vou começar a marcar essa porra porque senão eu vou me perder. Vou pegar um dado que dá pra enxergar também. Tá em 1. É duas comidas. Aí eu vou... deixa eu ver o que mais que eu tenho na mão. Tá. Eu vou mover pra fase de combate. Vou criar mais uma comida. Vou virar o semi. Vou estourar uma comida. Vou ganhar 3 de vida. 1, 2, 3. Vou pegar 4 de vida as ganhas. Deixa eu ver como é que tá a galera aí. Dá pra bater numa galera. O Prosper tá em campo. A Shinod tá em campo. O Zedaya, o Zarek tá em campo. Não, o Zarek não. Ah, o Zedaya virou os Poder 1, né? É. Virou os Poder 1. Virou os Poder 1. Então eu vou bater com o Frodo aí. 1. Quanto ele é? Quando eu bato no C, ele é... Ele é 1 barra 3. Só pode bloquear com o bicho de Poder 1. Ih, que merda, hein? Então tomei. É. Toma 1, e aí como você tomou 1, todo mundo toma 3. Então eu tomo 4, na real. Basicamente. Aí agora, como ele atacou e o anel tentou, eu compro uma carta. Como ele atacou e o anel tentou, eu compro uma carta e descarto uma carta. Descarta o terreno. Pós combate. Eu vou pagar 1, estourar mais uma comida e ganhar mais 3 de vida. 1, 2, 3. Vamos para 7 aqui. O filha da poupa aqui. Aí, como é que esse cara custa? Uma branca, uma verde e uma preta. Bilbo. Se eu ganhar vida, em vez disso eu ganho aquela vida mais 1. Posso pagar 5, exilar o Bilbo, procurar no Grimório, todas as criaturas, pôr no campo e embaralhar. Só que eu posso fazer isso com 111 ou mais pontos de vida. Então, tem um objetivo nesse jogo. Pegar mais 111 de vida. Ele entrou em campo, eu ganho 1 de vida. Por causa dele, eu ganho mais 1. E aí, eu tenho... Deixa eu ver... Eu vou virar o talismã para explorar uma comida. O talismã me daria 1 de vida, eu ganho 2. A comida me daria 3, eu ganho 4. E aí, eu vou usar a minha mana aqui da passagem do Ladino para virar o Poço dos Sonhos Perdidos e comprar uma carta que eu ganhei 7 de vida ou mais, só que eu só tenho risco de mana. Aí, eu vou comprar uma carta. No final do turno, como eu ganhei 3 ou mais, eu compro uma carta. Iiii! Passei. E bota. Ok. Tem tanto trigger que eu estou começando a me perder, já. Eu vou descer um terreno virado chamado... chamado... Vasilpilin Void, que é Vasilpilin. Quando ele entra em campo de batalha, Scryon. Ele entra virado. Fica no topo. É... Tá, se eu não lançar isso aqui, ele vai... ele some, essa dança na crada, né? Eu vou virar 5 manas. Comenta no exílio e o próprio campo de batalha, adiciono mais um toque de tesouro, vai dar 4. E... Conjurei. Alguém vai anular? Não. Eu não anulo. Tá. O que que ela faz? Cada... deixa eu ver... Cada criatura... Cada criatura... Cada criatura... Cada jogador, isso inclusive eu... É... Sacrifico uma criatura não toque. E aí rola um D20. Ah, esse é o D20 do... Aqui tem 4 toques, esse é o D20 do... 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 Advento de 4.4 real. Eu vou rolar isso aqui. Uhum. Os toques vocês vão sacrificar. E aqui eu tenho que adicionar a toughness, de cada criatura sacrificada desse jeito. Não, é só a da tua. Não, é. Tá, deixa eu ver... Toughness é o... Olha, um D20 some o resultado, a resistência da criatura que você sacrificou dessa forma. Tá. O D20. Tá. Eu vou sacrificar o... Deixa eu ver... Eu vou... Eu vou sacrificar o Sam. Vou sacrificar o N7 1 barra 1. Eu vou sacrificar o Snod. Deixa eu ver... Eu vou sacrificar o Lorcan, que ele volta de qualquer jeito. Se ninguém lançar uma carta... Aí tu joga o D20, né? Tu te botou. E adiciona dois... Adiciona seis. Caraca, foi dezoito. Dezoito. Pode voltar até dois bichos do cemitério dessa forma. Eu acho que só tem dois, né? Eu acho que só tem dois, né? Só tem o Lorcan... Não, é... É colocado por essa carta, tá, Velcas? Não é quaisquer dois. É... Eu acho que foram sacrificados agora, só que o meu tá na zona de comando. Só tem o dele e o do Zedai. E tu tá mutado, Velcas. É. Ah, desculpa. Aí eu só volto duas questões que foram sacrificados desse jeito para o campo de batalha sobre o seu controle. Alguém botou no cemitério? O... Não, só o Zé, né? O Zé botou no cemitério. O que que é? É... É... Ele é um bichinho... É... Quatro mano, um barra um. Voar. Quando ele entra no campo de batalha, você exila o cemitério de um jogador-alvo. E você vai criar a fichinha igual o número de artefato e terreno que foi exilado do cemitério. O seu deck tem muito artefato, né? É... Se você tirar, vai ter três artefatos. Tá, pode ser. Pode ser? Tá, então você cria três fichinhas, um barra um. De inseto. Com voar. E ele também é um barra um voar. Tá, eu vou usar... Eles são criatores artefato, né? Isso. Tá. Acho que não vou ter esse token. Vou usar rato como modelo. Isso. Um tóptero só e outro rato. Pronto. É, e tem mais ele também, né? Sim. Se você puder na magia, coloca o tóptero, que ele é um barra um voar, e coloca uma magia com quatro em cima. Tá. Vai ter quatro deles, aí fica o mais parecido possível. Não. Tá. Tá. Entrou o Lorcan e mais quatro bichos do Zé em campo. É isso. Certo? Eu vou usar o zumbi como modelo para o outro lado. Eu ganho cinco, só que como eu ganharia cinco, eu ganho dez. É isso. Nossa. E aí, no final do turno, eu ainda vou exilar uma carta no topo por causa do próspero, por causa da vádia do pai. O que é isso? O que é isso? É essa que foi exilada. Essa é o... Comunhar com um lava. Passei. Passei. Não passo. Eu vou chorar. O 111 de vida vai chegar logo, senão rolar o board wipe. Nem fala isso. Desverei. Ameaçando o sonho do 111. A festa do Bilbo que ele quer tanto. Comprei. E eu cliquei no Bilbo e o Bilbo não apareceu, né? Olha só. Ah, daí digitei e agora apareceu, filho da fruta. Vou fazer uma ilha. Aí, vou apagar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vou fazer Ashnod de novo. Como eu castei uma mágica histórica, a joelha compra uma carta, eu compro uma carta por causa da joelha. Aí, eu vou virar a Emri escolhendo a Esfera Mnemônica para poder jogá-la do cemitério até o final do turno. Aí, eu vou pagar dois e vou jogar a Esfera Mnemônica. E como eu castei uma história, eu compro outra carta. Eu tô com seis cartas na mão no passeio. Vai lá, Zé, faz aquelas mágicas que botam setenta mil tonos. Ah, então, mano. Tô zicado. Comprei dois terrenos desde que o jogo começou. Esse deck, ele tem esse problema. É, pois é. Como é que é? No Pocahmana? O deck de Necron, ele tem uns problemas com mana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar cinco e vou baixar o Espeitador dos Triarcas. Ele é quatro barra cinco. No início de combate, eu escolho um jogador, tá? Escolho um oponente. As criaturas atacam, o último jogador escolhido tem ameaçar. Então, eu vou escolhendo todo mundo. O último que eu escolher, todas as criaturas que atacar, esse último que eu escolhi tem ameaçar. Deu pra entender? Tá, eu vou... Eu acho que tu vai mudando por turno. Tu pode mudar. Assim, quando tu... Não, pelo que eu entendi, eu escolho todo mundo. O último que eu escolher vai ser o... Não, não. Tipo assim... Não, não é todo mundo. De um turno pro outro... Começou o combate no seu turno. Você escolhe alguém. Entendeu? Nesse turno, tu pode escolher o Rafa. Aí, se no próximo turno tu escolher eu, quem ataca o Rafa não tem mais menos. É eu. Entendeu? Ah, entendi. Isso. Porque esse efeito fica, inclusive, pras criaturas que tu não controla, né? Pra toda mesa, isso. Então, é... Tu poder ir alterando... Você tem... Você não tem misto do ar, né, Rafa? Não. Inclusive, ó... Só mais um adendo, tu pode ficar todo turno escolhendo a mesma pessoa. Também. É, então vai ter que ser você mesmo, hein, Rafa? Pô, cara, o sonho dos 111. Ó, eu vou virar um mecão aqui, vou tripular a foice noturna, tá? Cadre. Aí, eu tô batendo em você, Rafa. É... Três... Seis... Oito voar. Olha só que safadeza. Vou tomar, né? Ah... Foi fazer tanta diferença, né? E eu passei o turno. Faz, porque agora eu tenho um objetivo, né? Passou? Passei. Não esquece de criar o... Não esquece de criar o... Não esquece de criar o... Não esquece de criar o necron da... Da... Da foice no turno. Ah, foi se faz o necron por turno? Não esquece de criar o tesouro. Com a provisionista. Cadê o store? Cadê... Ah, nem vou... Eu vou... Vou logo... Usar. Aí, vamos lá. Pagar três. Ganhar um de vida, só que é dois. Três. Estourar o tesouro. Quatro. Cinco, seis, sete. Sete. Cinco, seis, sete. Cinco, seis, sete. Eu vou usar o caminho da ascendência. Dois, três, tesouro quatro, cinco, seis, sete. Sema. Entrou um bicho, eu ganho de vida, mas daí eu ganho dois. Tá. Agora deixa eu pagar... Aí tem evidência para dar aqui. Interessante, fica em cima. Vou pagar uma preta e uma verde. Vou baixar o Pippin. Protetor de Isengard. Quando ele entra eu posso buscar o Merry. E pôr na minha mão. Merry, protetor de Isengard. Então o Pippin ele tem que pagar um, vira, cria uma ficha de comida. Vira, sacrifica quatro comidas. Outras criaturas que eu controlo ganham mais três, mais três e ímpeto. Ative somente como um feitiço. E o Merry eu já vou baixar ele também. Três. Vou baixar o Merry. Toda vez que uma mais artefato entrar no campo de batalha sob meu controle. Eu crio um soldado branco com um barra um com vínculo com a vida. Essa habilidade é desencadeada apenas uma vez por tudo. Então entrou o Pippin e eu ganhei dois de vida já. Entrou o Merry e eu ganhei dois de vida. Aí eu vou... deixa eu ver... Eu vou para a fase de combate. O Sam vai criar uma comida. Vou pagar um já vou estourar. Vou ganhar três de vida só que vai ser quatro. E aí como eu ganhei ou entrou um artefato. Eu vou ter um soldado com um barra um com vínculo com a vida. Entrou um bicho eu ganho dois de vida. Aí eu vou... Atacar com o Frodo. Deixa eu ver quem é que tá aí. De novo os do Zé estão virados de poder um. Então vai no Zé. Batendo um um aí. Quando eu me tento eu compro uma carta. E eu dou um... Todo mundo toma três né? É. Todo mundo toma três. Já tirei os meus aqui. E eu vou... descartar. Não tem renda. Aí eu vou pagar um da vida que eu ganhei. Com o Poço e comprar uma carta. Com o Feitor. Tem renda agora. Pós combate. Fase final. Eu vou comprar uma carta com o Feitor. Tá. Passei. Então tá. Ainda tá rolando das dez? Sim. Ponto. Pelo andar da carruagem. Não sei. Vai atrasar o jogo dois né? Deixa eu pensar o que eu vou fazer. É... Deixa eu ver. Eu vou invocar esse Feitiço. Senão ele vai... vai desaparecer. aparecer, deixa eu pensar como que eu vou fazer isso. Vou fazer assim, vou gastar duas manas de fogo vermelhas e quatro genéricas, pagando um custo de X e vou usar o feitiço comunar com a lava. O André vai anular? Não. Um, dois, três, quatro, um, terminate, dois, smolder mesh, três, build magic sorcery e quatro mountain. Então são essas cartas que foram exiladas pela comunar com lava. Eu gero um toque de tesouro porque o prósper está em campo de batalha. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou virar... O jogo dois vai ser o de humano, Renato. Deixa eu ver o que ele faz. Eu vou virar uma montanha e um pântano, vou usar o terminate. Você tem alguma coisa que meio que reanima a criatura? Ah, isso aí é uma coisa. Tem um deco de preto, né? Tem os seus ferramentas. Não, eu vou invocar o terminate, eu vou ter que dar um alvo com a criatura. Esse Mary Pig, eles são os que dão proteção, alguma coisa assim? Não, ele faz comida e o outro faz ficha. Não faz comida e ficha. E o Frodo tem alguma proteção? Quem? O Frodo. De resistência a magia, não? Não, eu vou castar no Frodo, então. Não tem meia. O destroy de criatura. E aí eu gero um toque de tesouro porque ele está no exilio. Eles são até o... Esse endstep ou é o próximo? Deixa eu ver. Até a próxima. A melhor palavra é o próximo. Tá, então dá para segurar eles, né? Tá. Ok. No final da endstep, eu não ataco. Eu vou exilar uma carta do topo do Grimório por causa do Prosper. Eu exilei um... Feito Lace Salford. Tá. Passei. O Sr. Zanegio me trouxe felicidade porque no pré-ontem conseguiu botar o Sauron na mesa e depois fazer um anel para todos governarem. Pode crer. Flavor. Desviarei. Comprei. Vou fazer um... Ash Barrens. Aí eu vou pagar dois aqui, sacrificar a esfera mnemônica para comprar duas cartas e por causa da Shinoad eu compro quatro. Dois, três, quatro. Oh, nice. Aí eu vou pagar... Dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete... Eu vou pagar quatro... Aqui... Para fazer um... Para fazer um trading post. Como eu joguei uma... Uma carta histórica, eu compro uma carta por causa da joia. Isso aqui é bom. Aí... Eu vou pagar quatro mandos aqui... Para fazer um smelting batch. E aí também, como eu joguei uma mágica histórica, eu compro uma carta por causa da joia. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez... E eu vou pagar... E eu vou pagar... Um de um ano para fazer um faithful sluting. E eu compro duas e descarto duas. Eu não comprei duas. Eu vou descartar duas e já vou... E já vou passar para a minha fase final também. Então eu vou descartar... Um Is it Boiler Works? E um Shadow Blood Reach por causa do... Faithless Luting. E eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove cartas na mão, eu tenho que descartar mais duas. Então eu vou descartar um assento de sínodo. E uma montanha. Agora eu estou com sete na mão. Passei. Eu vou pagar quatro e vou fazer o Zarek. Eu vou... Vou virar um Necron aqui para tripurar a foice noturna. Você fez o Milo do Zarek? Ah, não. Ah, quando ele ataca, esquece. Ah, é. É, quando ele ataca. Vou bater em você de novo, Rafa. Está indo sete. Cisenando Tirde. X10. Bom dia, pessoal XD. E vou... Bater sete e voar no Rafa. Já tomei. Não, beleza. Pode ir. Bom dia, Cisenando. Vamos virar e comprar. Isso fica bom. Gerei três lá com os artefatos. E mais uma preta. Quatro. Ganhar dois de vida. E vou fazer um Morcego da Floresta das Trevas. Toda vez que eu crio, sacrifico uma ficha e cada oponente perde um ponto de vida. Entrou um bicho, eu ganho dois de vida e já ganhei. Nove de mano. Nove de mano. Vou pagar um. Virar o Piping. Vou fazer uma comida. Vou ganhar... Não vou ganhar vida. Vou ganhar um Soldado. Então, cada um de vocês perde dois de vida. Vou botar Dado nesse Soldado. Vou fazer uma comida. E eu ganho dois porque entrou o Soldado. Entrou o Soldado, vocês já perderam vida, tá. Agora, eu vou pra... Baixar um Terreno. Que vai entrar virado. E eu vou criar mais uma comida. Cada um de vocês perde um de vida. Vamos ver. Vou pagar um. Vou virar um entreposto. Vou criar um Bode. Cada um de vocês perde um de vida. Um Bode. Eu vou... Eu vou... Vou pagar... Nada muito favorável. Vou pagar quatro. E vou usar... Anoitecer. Destruir todas as criaturas com poder igual ou superior a três. Igual ou superior? Igual ou superior a três. Então, minha hora é uma. Eu perdi a minha elfa. Esse bichinho que eu tirei do Zedaya, é que força? É um barra um. Um barra um? Tá, planifica, né? Isso. Só fica o Proster e os Atexuados. Eu vou para a fase de combate. Na fase de combate, eu vou criar uma comida por causa do SEM. Cada um de vocês perde um de vida. Qual criatura que... Ah, não. O compadre eu tenho. Boa, cara. Errei. Eu vou para o pós-combate. Eu vou pagar dois. Vou baixar o Hobbit Glutão. Devorar comida três. Quando ele entra, eu posso sacrificar o número qualquer de comidas. Essa criatura entra com o triplo daquela quantidade de marcadores. Eu vou sacrificar três comidas e ele vai entrar com nove marcadores. Agora ele é um 11 e 11. Criaturas com poder menor que o dele não podem bloqueá-lo. Como eu sacrifiquei três fichas, cada um de vocês perde três de vida. Deixa eu ver aqui mais. Vou só trocar aqui. Vou trocar uma mana aqui só para... Deixar uma branca. Ele entrou em campo, eu ganho dois de vida. E deixa eu ver. Eu vou para a fase final. Como eu ganhei três ou mais de vida, eu compro uma carta e passei. Vou esperar aqui. Vou pensar aqui. Não, me agrair aqui. É... Tudo. Vou... Vou comprar uma... Data. Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu pensar que eu vou fazer Eu vou botar o Small Dream Mesh Em um terreno que gera Ou preto, ou vermelho Ele entra no campo de batalha virado A não ser que você controle Dois ou mais terrenos básicos Então ele entra desvirado, né? Não sei Sua live deu alerta de ser Para mais 18, sim, mas ela é Mais 18, porque senão a gente não pode nem Falar palavrão que dá problema É isso, né? Eu parei querendo fazer uma boa Na dúvida eu vou botar a montanha A montanha está desvirada Agora eu abri a tampa Quebra no parafuso Não, eu estou pensando o que eu vou fazer Já era um pouco de tido Uma bolsa vai virar uma bronca Deixa eu pensar aqui É tudo normar-se, Zenand Quanto custa esse Hobbit Super forte aí? Custo dois Custo dois E agora Vou fazer o seguinte Eu vou virar Esse negócio é poesia Então Vou passar ele Eu vou pagar Uma vermelha e uma preta E eu vou conjurar Esse feito Esse sapo Que descarta uma carta Com o palmo exótico E o Velkas travou Velkas não está mais entre nós Eu acho que eu caí pelo jeito Ô caralho Voltamos? Estamos aí Alô Voltou Alô, alô, alô Acho que fui eu que caí Sei lá Tu caiu Mas a live não Então É Bizarro Foi só no Espelteiro No Espelteiro Vou fazer o seguinte Eu vou Deixa eu ver Eu ainda tenho vários terrenos aqui Eu vou virar Quatro terrenos E vou convocar o Dois ilhos O feiticeiro da magia selvagem De armadinho do tesouro Valeu nove Nove, nove, nove Aqui Nove Deixa eu virar aqui pra você Entrou um bicho Ganhou dois de vida Eu? Ou você? Você, né? Eu? Tá Ele O primeiro feitiço que você Ah, eu devia ter feito isso antes Ah, paciência O primeiro feitiço que eu Invoco do exílio Ele tem casquete Eu devia ter feito isso antes Paciência Agora Deixa eu pensar O xeriu ficou vertical Sério? Vou deixar aqui Estou lendo a trilogia do Senhor dos Anéis A parte do Tombo e o Madil são só dois capítulos Caralho Dois capítulos Isso aí é tipo quarenta páginas Acabou a trilha dos dois É Eu vou virar mais dois terrenos O xeriu foi pro caralho O hobbit mais forte aí seu, Zayzer Ele é quanto mesmo? Ele é um onze e onze Tá Eu vou invocar o baú do homem morto nesse hobbit Será que alguém mata ele? Vai ser legal O que ele faz? Ele canta uma criatura que é um oponente que controla Certo? Se essa criatura morrer Eu vou exilar o número de carnes Igual ao poder Dessa criatura Do topo do primário do dono Eu posso invocar qualquer um daqueles Como se tivesse algum feitiço É um hobbit muito forte Caso alguém mata vai ser legal O xeriu ficou cego Exatamente É flavor É flavor Deixa eu tentar ajeitar a minha outra câmera É, tá boa Tá boa aqui, né? Ainda bem que você não tá de cueca Caraca, no frio que tá aqui Se eu tivesse de cueca Usou o último dragão Ah é, tu tá no Rio Grande, né? Sim, pô, tá 12 graus aqui Agora, né? Quando eu levantei Tava piorzinho Nossa senhora Viu aquele jogo do gaúcho? Saiu? Tá Final da minha endstep Eu vou exilar o topo do primário Por causa do próspero, tá? É O teorista da conspiração Passei Bom, assim que o xeriu voltar Do mundo dos mortos Aí ele Então tá Ah, sim O colar do dragão inverteu o vídeo Bom, já que o xeriu tá tentando Derrotar o Máscara da Morte Eu vou ali pegar um café E já volto Deve O deck do próspero é legalzinho Só não sei como que ele ganha Sem muito upgrade Mas enfim Ele não vem com o Mestre das Marionettes dentro? Eu acho que vem Esse deck aí Ele vem com uma wincon muito boa Mestre das Marionettes Eu acho que vem, sim Sim Ah, eu não sabia É que eu tô jogando aí pela primeira vez Assim Primeira vez que eu joguei com o meu próspero Eu ganhei o jogo Ele é muito forte E aí, xeriu amigo O que que aconteceu? A câmera tava funcionando Aquela última ali A galera do jogo 2 Tá 20 minutos atrasada Eu até tô com umas wincondition agora Mas aí depende da galera Não me quebrar as pernas E eu dei aquela global capenga ali Já pra poder voltar, né? Se eu tomar uma global Eu consigo voltar um pouco Aí, voltei Só ajeitando a câmera Voltou o xeriu Vai lá Só ajeitando a câmera aqui Ai Tá dando terremoto no Rio Grande do Sul também É Tá que nem em São Paulo Eu em São Paulo Tá dando no Rio Grande Essa aqui é webcam mesmo Então O jeito que eu ajeitei o computador Não tava ajudando Tá sendo compatível Não, não É que eu não tava ajudando Ela pelo tamanho Mas aí acho que agora resolve Aqui Assim Botar esse um pezinho aqui Tá Tá Faz esse turno assim Puxa o playmatch mais pra direita Só puxar as coisas pra cá Pra vocês verem o que eu tô fazendo Então não vou fazer nada no passe Desvirei Comprei Aí eu vou fazer uma ilha Eu tô pagando Eu tô pagando Verde Azul Preto Mais dois Pra fazer o comandante original Da sua jossa Fazer o Mishra Mishra O MN O M Mishra E Tô pagando Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pagando sete Minha nossa Pra fazer um Wanderous Crucible Aliás Tem o Mishra Ah não, é verdade Não tem mais nada não Não tem compra Porque a Jaira foi de base Aí Agora as permanências que eu controlo Eu tenho o ar de dois No início da minha endstep Eu milo duas cartas E exilo uma non-land card E eu posso copiar ela Eu casto Eu casto Tadadadadadadadada Se não me engano Eu posso copiar ela Não é castar Eu copio Você faz final Mila duas Exilo uma non-terreno Exilo uma non-terreno Copio E eu casto a cópia Sem pagar o custo de um ano Mas ela permanece exilada Isso Ela permanece exilada Aí Eu tô indo pra fase de combate Na fase de combate Eu vou fazer Uma cópia da Servo Schematic Fazer uma cópia dela Como uma 4-4 Então eu vou botar Qualquer carta virada pra baixo Que é 4-4 Mas como ela entrou em campo Eu faço um Servo 1-1 E eu ganho 2 de vida Tá bom E o Servo me dá mais 2 Tá bom E eu tô batendo com 4-4 em ti, Rafa Eu defendo 11-11, pô 11-11? Caraca Mas eles têm ameaçar Então defende mais alguma coisa aí Ou morreu o bicho dele que dá ameaçar Morreu o bicho dele que dá ameaçar Ah não, morreu o bicho dele que dá ameaçar Morreu 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 Mas eu tô escolhido, não tô? Não, não Ah, foi no outro turno, né? É, não, mas Foi no outro turno faz É, não, não O bicho tem que tá em campo O bicho sai de campo Acaba na hora o efeito dele Dô ameaçar Ah Tá bom Então é no 11-11 mesmo Também vai ter que sacrificar isso aí É, isso aqui vai no último turno Aí ele Quando ele morre Ele faz outro certo Na real Sabe o que eu vou fazer? Não vou bloquear no 11-11 não Vou bloquear nos meus dois soldados Vínculo com a vida aqui Tá Aí eu ganho dois de vida Só que por causa do Bilbo eu ganho quatro Tá Aí como tu vai fazer mais um servo Eu ganho mais dois Tem mais dois Isso aí Aí Bora, chat Tá quase lá no 101 Ganho dois servos Aí final do turno 101, eu tô com 99 Final do turno Wanderous Crucible Trigger Eu milo duas Um Scavenger Brawler E um Pantan E aí eu exilo uma carta que não seja Que vontade de exilar uma auto-blasfema Mas eu não vou fazer isso porque o jogo já tá bem atrasado Eu vou exilar E vou castar um traços É assim ó Eu Se eu falar pra gente Não dar mais global Fica meio fácil Porque eu sou o que tô mais na vantagem Mas Tentar evitar jogadas que vão só enrolar o jogo Sem trazer vitória Porque Não tem mais o que Se eu fosse ganhar Eu dava um auto-blasfema Mas eu não vou ganhar Então É Se for pra ganhar Beleza Mas se for só pra enrolar De novo De novo Eu tô fazendo um traços Por causa disso O Robin lembrou que a exilada é aleatória Ah é aleatória É E o Renato Ah é verdade Saiu o deck de Gimli e Legolas Eventualmente Renato Essa semana eu não tive tempo Mas a hora que der Eu vou tentar fazer Eu vou preparar os terrenos aqui então Pronto Pronto Tirei tudo que é terreno Foi muito fácil pra mim falar Não deem global Não é isso que eu tô querendo dizer Mas só enrolar o jogo Não compensa Aqui é um E aqui é seis Escolhe um número Seis Sei lá Era o traços pra entrar Ah então tá bom E ó Você me deu mais de três de vida E acabei de ler que o feitor É no início de cada etapa final Então eu vou comprar Uma parte aí Eles tão jogando Lembrando só pra lembrar Esse traços é a cópia Tá Aí se der merda Deu merda Beleza E tá jogando Zé Posso ir O traços entrou em campo Ou ele tá exilado Eu exito e copio ele Aí eu botei uma cópia dele Tá Posso ir então Eu ganho dois de vida Só tô usando a carta Mas é uma já um topo Vai 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 Go 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 Agora ficou bom o campo Bom 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 Espero que eu gostei desse deck Mais do que eu achei que eu ia gostar De jogar com ele Mas o jeito que ele é construído Dá pra ser um Mishra na frente mesmo Eu acho que com o Mishra Tu teria visto mais poder nele A Shinod é estranha Porque esse deck Sacrifica pouco Sim Vou pagar 4 Fazer uma Forja Mística Pode ir rápido Tá bom Tem nada pra fazer no passe Vamos só encaminhar o O turno O turno O draw do turno O que é interessante Mas não agora Vamos lá Esse aqui é banho também O botão tem ali em campo Eu não faço mais o agulhinho Vou pagar uma incolor Vou virar o peeping Vou fazer uma comida Cada um perde um de vida E eu vou criar um soldado Aí vocês perdem mais um de vida Vou pagar um Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco Seis de manhã Águias do Norte Essa carta é uma merda Por que isso também 3,3 voar Quando entra no campo de batalhas Criaturas que controlam Ganham mais um mais zero Iniciativa até o final do turno Só Puta Eu vou botar aí Só pra ter um blocker voador Mesmo Porque Bom não é não Aí Eu botei Águias do Norte Ganhei dois de vida Eu botei o soldado Ganhei dois de vida Eu vou Deixa eu ver quanta mané eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco Mais três nos artefatos Oito Um oito Eu vou gastar Três aqui E vou pagar mais três Quatro, cinco Seis Vou trocar aqui Preciso de uma branca Tenho branca Tenho branca ali Tá Seis pra fazer o Frodo Quanto O que que acontece Quando você tem Um centenão de vida Eu posso Sacrificar o Bilbo E trazer os bichos pro campo Hum A gente tem Ele vai ter Recho Aquele celebrante lá Não Celebrante Celebrante é Deque vermelho Tá confundindo Entrou o Frodo Ganhou dois de vida Não Ele tá aniversariante Sei lá Não Ele não dá ímpeto Ímpeto é coisa de vermelho Tá Tá faltando um de mana Aqui Tem mais um aqui Tá Fase de combate Eu vou criar uma comida Cada um de vocês perde um de vida Eu vou bater no Sir Velcas Onze Ele tem iniciativa Por causa do pasta Tem iniciativa Na real é doze E tu só pode bloquear com um bicho Que seja doze ou mais Tá Qual é a criatura com maior custo de mana Do seu deck Do seu É o pássaro No campo é o pássaro Custo seis Tá Vou fazer o seguinte Eu vou virar três E aí Cada E vou lançar o Sol Shara Sol Shara O que você faz? Cada oponente Sacrifica uma criatura O plano Zalp De maior custo de mana Entre as criaturas e planotas Que você controla Então morreu o pássaro Maior custo de mana É a custo de mana É criatura ou Planeswalker Planeswalker Não, não é esse bichinho Como a Mish Ou como o Mish Vai e a Shinoid Estão empatados Eu escolho Eu não lembro Sim Sim Então eu vou matar a Shinoid Aí ele perdeu Iniciativa Só que ele ainda tem Essa coisa de ser bloqueado Para o protetor mais forte A iniciativa ele tem Até o final do turno Isso aí é irrelevante E essa coisa de Doze ou mais Ele ainda tem É mais um Mais zero O doze é a habilidade dele É a habilidade dele Tá Eu também tentando né É doze né É doze Beleza Vamos pro posto combate No posto combate Eu vou pagar Dois de mana Vou sacrificar As duas comidas E vou ganhar Oito de vida Passei Passou né Ah é Vocês perdem dois de vida Porque eu sacrifiquei duas comidas Bem lembrado Seis Deixa eu ver Ele tá falando do Pippin Ah é Só que o Pippin Pra eu dar ímpeto Tem que sacrificar Quatro comidas Eu não sei se eu faço Talvez no deck Tem alguma coisa Mas de cabeça não sei Eu vou ganhar a vida Aqui Eu vou comprar A carta do feitor Que eu esqueci Eu vou Vou virar a montanha Pra gerar uma mana vermelha Pra gerar uma mana vermelha Pra gerar uma mana genérica Vou conjurar do exílio O teorista da conspiração E aí Eu meio que Trigo o cascade No feiticeiro Da magia selvagem E o exílio Cartas Até Exilar uma permanente Não terreno Que custa menos Então Menos Seria o O custo do feitiço Né É do que tu conjurou Do exílio É Ele é dois de mana Ah e cria um Dois É Então é um É um Vai ser um só ringue Coisa do tipo Pois é Deixa eu ver O que que sai Tem como fazer Gimel e Legolas Aqui na mesa Eu liberei Que se alguém Quisesse fazer um deck De Gimel e Legolas Como parceiro Podia Normalmente não Mas eu Falei que pode Dá pra fazer um Temur Um Legolas azul e verde Um Gimel ali Ou então até um Gruzão Também Deixa eu ver Deixa eu ver Ele castou No exílio Eu desligaria O próximo Né Sim O tesouro Sim Então Onze tesouros Tá Só Gimel também Dá pra botar Só o Gimel Como comandante Mas aqui eu liberei Se quiserem fazer Pode fazer Não vou fazer nada E vou edilar uma carta Do topo de uma causa Do próximo Eu edinei um Uma varinha do caos Aqui Nada, nada, nada Passou? Passou Então tá bom Será que tava um monte de Manda desvirada ainda E eu fiquei Caraca Ah não Acho que não desvia Então Desvirei Comprei Tu tem que mandar Pra ativar o Bilbo Sais Não Tá, então não vou ser trouxa Não agora, né? Sim, sim Eu sei Eu sei Entendi Não, é que pô Fazer tudo isso aí Pra chegar nesse ponto E destruir o Bilbo É trouxista Eu ia falar assim Eu ia tipo Dar alvo Pra destruir o Bilbo Pra tu poder fazer Em resposta, tá ligado? Mas se tu não pode fazer Eu até tenho Assim como trazer ele Do cemitério Mas é um atraso Fiz um profético Comprei uma carga Quando ele entra Eu compro uma carga Aí paguei dois Pra fazer um Cimento Ráquidos Os dois tem o mesmo nome Igual o Pippin E o Mel Gostava Colocar parceiro Verdade O cara tava falando ali Que o Gimli E o Legolas Eles têm O mesmo nome lá Tem uma dupla deles Que tem o mesmo nome Podia ter parceiro E não tem Podia Eu vou pagar Cinco Aqui Pra exilar O Scavenged Brawler Do cemitério Aí Quando eu faço isso Eu coloco Quatro marcadores Na criatura alvo E ela ganha Também um marcador De cada Que é Voar, Vigilância, Trample E Lifelink Vou colocar tudo isso No Traxos Eu esqueci de ganhar Os dois de vida Do bicho Que o Velkas Baixou E vou dar uma batidinha No Sais Ele vai ficar Com 111 de vida De novo Também Não vamos facilitar Tô batendo 11 Voando Vigilante Vinculando com a vida Atropelando O G É Voando Não tem o que fazer Até tem Mas não vou gastar Meu morcego Que ele é bom E pode ir, Zé 11 Ó, no final de seu turno Eu vou Pagar um Pagar um Divirão Virar Forja Mística Vou exilar A Carta do Topo Tá bom Tu não botou Nenhum bicho Em campo, né? Eu? É, o Xrio Não Só Nem servo nada Não, nem servo Nem nada Tá Você também Comprei o bagulho Do Místico O que não é? Aquele Halfling ali Ah não, peraí Tu tem que ganhar Dois de vida Porque eu tenho Eu tenho que botar Um token de Petro Por causa do Místico Ah, e aí Eu tenho que O bagulho de Milar duas E ter que fazer O troço Aleatório É obrigatório Mas vai jogar no Zé Porque dificilmente Vai entrar Que mude Alguma coisa É Vou pagar Cinco Vou Usar o Desenterrar Do Petro e Industriarcas Vou perder Dois de vida Vou comprar Dois cards E eu ganho Dois de vida Pode ir Rafa Vai Rafa A gente veio aqui Só pra ver isso Olha A questão é Será que eu faço Quatro Quatro comidas Não sei se eu faço Ó Vou ter que descartar Um card Porque eu tô com oito Na mão, tá Quatro comidas Por que quatro comidas Então vamos lá Quando todos Estavam olhando Enquanto o Bilbo Agradecia A presença De todos Na festa Ele se despede Enfia o anel Do dedo E mete o pé Tô gerando Uma branca ali Uma de cada cor E mais duas Tô virando o Bilbo E exilando ele Aí eu posso Trazer os bichos Qualquer quantidade Qualquer quantidade Qualquer número De cards De criatura Então vamos pro caralho Né Ó Aqui faz uma Faz outra coisa Deixa eu deixar o Fag Você não entende Só pra final do turno É que eu tenho que ver Assim Se tiver os bichos Que vão entrando E fazendo comida Eu consigo sacrificar Quatro com o Pippin E GG E GG E GG E GG E GG O Double Obellia entra Vai ter vários bagulho De entrar Não, mas procura Procura os que importam Os que dão dano Ou os que fazem comida E aí resolve isso O resto O resto é GG Esse cria duas Aí são três Preciso de mais uma Ah, o Ganso faz uma Aqui Quatro Ah, e esse Ente aqui Faz mais duas Também Essa aqui faz mais uma Tá bom Tá cento e dez Ixi Fiz errado Tá, vamos fazer o seguinte Então Mas você ganhou Um ponto de vida Quando eu voltei Esse bichinho aqui Ganhei Ganhei Mas vamos fazer o seguinte Ó Eu vou Eu pago uma branca Eu tava com espada Em arados na mão Aí eu exilo aqui Um Um soldado meu Aqui que seja Tá mais E aí eu ganho um de vida Aí eu vou pra Cento e onze É igual custo Igual poder Aí eu vou pra cento e onze E pronto Porque se não Agora eu já Caguei o deck todo Sim Vamos ver se dá pra Se dá pra ganhar Primeiro O Ente Generoso Vai entrar Vai fazer uma comida Então todo mundo Perde um O andarilho Entra e faz mais duas Cada um perde Mais dois Aí o ganso Entra e faz mais um Quatro Mais um De vida Vocês perdem A Barbárvory Entra e faz mais duas Aí vocês perdem Mais dois Eu acho que o Velfast Morre assim Aí tu Conseguiu os toquinhos De comida que precisava Pra ganhar Aí a Rosa Entra e faz mais uma Já que eu vou morrer É E esse faz um monte Eu vou gastar Cinco toques de tesouro Vou usar o Random Glass Não Não Pra quê? Deixa ele ganhar Vai Já vou perder meu Não Mas aí ele precisa Dos Fudge Pra ganhar É Mas eu sacrifico Em resposta Aí também Se ele quiser fazer Não tem problema Ah E aí ganha Ganha Pronto É É que se o Pippin Fosse ativo Apenas Com o Sorser Aí seria um problema E tem mais o Cavalo Aqui Que eu podia fazer O esquema De dar mais dois Mais dois Pra todo mundo O próprio Pippin Dá mais três Tem voar Vai dar Ímpeto Né Todo mundo vai bater Com ímpeto Isso aqui bate voando Isso aqui bate voando Isso aqui bate ameaçando Isso aqui atropela É Bastante coisa Bastante coisa Obrigado pela dica Deu né galera Caraca Obrigado pela dica Do Mitch Vou usar ele Na próxima vez Que coisa Valeu aí Rapaziada Valeu Legal Obrigado Obrigado pelo jogo Foi bem legal Ganhar com o Bilbo É legal